A Graziella, filha do pastor Gilson Souza, que é um dos pastores da cúpula da Igreja Cristã Maranata, se manifestou nos comentários de um dos nossos vídeos e eu vou trazer aqui alguns esclarecimentos. Mas antes eu vou rememorar os fatos para que nós possamos contextualizar. O que aconteceu foi o seguinte, em dois vídeos eu havia feito, eu, Roseli e Joaquim, e havíamos feito algum comentário sobre a questão do louvor, da música do mundo e dizendo então que a Igreja Cristã Maranata, ela considera como música mundana, música do mundo, tudo o que não é música de conteúdo religioso, ou cristão, ou evangélico. Então, para a Igreja Maranata. A letra não é religiosa, não tem aquele ritmo específico de louvor, então é uma música do mundo, é uma música mundana. Inclusive tem aí até alguma influência do diabo, segundo o que eles entendem. Então tá, mas ao fazer esses comentários, nós fizemos então uma remissão a um vídeo que nós recebemos, eu recebi por WhatsApp, que é um vídeo da família, do seu pai, o pastor Gilson, onde naquele momento familiar vocês gravam um vídeo e a música de fundo do vídeo que eu recebi, então era uma música que não me parecia ser uma música evangélica ou cristã, tá certo? Eu nem tinha certeza porque como eu não conhecia a música, eu nem cheguei assim a fazer uma afirmação, mas eu deduzi sim que seria uma música do mundo. E quando eu então gravo esses vídeos, falo sobre a música do mundo e comento sobre o vídeo em que o pastor Gilson está participando com a família, Então nós demos a entender que havia ali uma incoerência, porque ao passo que a Igreja Maranata considera que essas músicas são mundanas e que elas não devem ser ouvidas, tocadas pelas pessoas que estão ali no serviço do louvor da Igreja Maranata, então seria uma incoerência se o pastor da cúpula, da liderança, que realmente concorda com isso e ao mesmo tempo ele está, vamos dizer assim, ele produziu um vídeo onde ele coloca uma música do mundo, então seria a incoerência que nós nos referimos. Tá bom, mas aí em seguida, uma pessoa que é ligada à sua família, Graziella, enviou para o Joaquim uma nota ali com algumas observações e o Joaquim me encaminhou. Nesta nota explicava o seguinte, olha, não foi o pastor Gilson que gravou, que fez o vídeo, não foi ele que publicou nas suas redes sociais, essa foi a informação que eu recebi, né, e nesta informação que me veio, disse, olha só, o pastor Gilson não tem participação, ele simplesmente, ele estava ali e alguém gravou o vídeo. Então por conta desta mensagem que eu recebi, nós gravamos um vídeo para nos retratar sobre essa questão. Este vídeo aqui, estão vendo? Olha, pastor Gilson Souza, nota de esclarecimento. Então eu gravei este vídeo e expliquei isso, li a mensagem que eu recebi com esclarecimento e reconhecendo, então, olha, então o pastor Gilson, ele não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo que outros fizeram, então ele é isento de culpa. Se nós fizemos alguma menção que pudesse dar a entender que o pastor Gilson, então ele fez alguma coisa errada contra as normas e as diretrizes da igreja que ele é líder, então esta informação, ela está equivocada e nós precisamos corrigir. E neste vídeo que eu estou mostrando para vocês, eu fiz esta correção, e inclusive deixamos o nosso pedido de perdão, né, para que essa questão ficasse resolvida. E nós acreditamos, quando gravamos o vídeo, e isso já tem mais de duas semanas, acreditamos então, como não houve nesse período nenhum tipo de manifestação, acreditamos que a questão estava superada, tá certo? Mas o que aconteceu? Eu, ao fazer uma limpeza na minha caixa de mensagens, eu vi que ontem a Graziella deixou um comentário neste vídeo aqui que eu estou mostrando para vocês, neste vídeo. E ela deixou o comentário debaixo de um comentário de uma outra pessoa, que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? E fica lá embaixo, parece que é o último que está aqui, então tá. O comentário foi, inicialmente, do Ricardo Dade. Então, o que acontece? O Ricardo Dade fez um comentário, eu respondi a ele, e em seguida a Graziella fez o comentário. O comentário da Graziella aqui desapareceu, tá certo? Eu não sei o que aconteceu. Pode ser, e eu não estou afirmando, eu estou imaginando que é uma possibilidade, pode ser que ela tenha excluído o comentário dela. Mas o que aconteceu? Eu printei o comentário. Então, está aqui, ó, o comentário do Ricardo Dade. Podem confirmar. O vídeo, quem editou foi uma das suas filhas e não é música do mundo, foi apenas uma trend falando sobre família, não houve música mundana, gente. Que loucura que vocês comentaram sobre o vídeo do Pastor Gilson. Então, tá. Vejam só. Eu tenho, então, o comentário aqui do Ricardo Dade, o mesmo comentário. Viram? Lá eu estava no canal, ao vivo, com vocês aqui. E aqui é o print que eu fiz. Então, o Ricardo Dade, ele comentou o seguinte. O vídeo, quem editou foi uma das suas filhas e não é música do mundo. Viram? É o mesmo comentário. Foi apenas uma trend falando sobre família. Não houve música mundana, gente. Que loucura o que vocês comentaram sobre o vídeo do Pastor Gilson. E aí, eu respondi ao Ricardo Dade o seguinte. Procure se informar melhor. O vídeo ainda está no Facebook. Eu pensava que o vídeo estava no Facebook. Até porque eu não tinha ido lá ver o vídeo na rede social da Graziella. Então, eu disse para ele. Olha, você procure se informar melhor. A informação que nós temos é essa que nós temos no vídeo. Tá certo? Se, por um acaso, a informação que nós demos está errada, você pode se informar e você pode trazer depois um comentário mais bem, vamos dizer assim, fundamentado. Fundamentado com alguma prova que, então, não seja a música do mundo. Tá? E eu disse a ele. O vídeo ainda está no Facebook. Eu pensei que estava no Facebook. Não está, né? O vídeo está no Instagram. E eu disse também. O Joaquim também tem o vídeo. Caso a pessoa quisesse, então, constatar se era ou se não era a música do mundo. Vocês sabem que todas as vezes que nós gravamos live com o Joaquim, o Joaquim coloca o telefone dele. Então, é muito fácil qualquer pessoa entrar em contato com o Joaquim. E eu disse. Olha, o Joaquim tem o vídeo. Você pode confirmar lá. Se eu soubesse que a questão não estava resolvida, eu teria, naquele mesmo dia, isso já tem, olha só, tem duas semanas, eu teria, então, naquele mesmo dia, confirmado tudo direitinho e trazido a informação que eu vou trazer hoje para a coisa não se desenvolver além disso, né? Mas o que aconteceu? Eu achei que estava bem assim, né? Ele poderia lá confirmar se ele quisesse. Mas ontem, vejam só, tem um dia, né? O comentário da Graziella Mota8675. Ela diz o seguinte. Realmente é isso mesmo. Então, o realmente é isso mesmo, ela está concordando com quem? Ela está concordando comigo ou com o Ricardo Dade? O que eu disse? Eu disse o seguinte, que o vídeo está no Facebook. O vídeo não está no Facebook, ela sabe disso, então, ela não está concordando comigo. E o Joaquim também tem o vídeo, então, quer dizer, não me parece que a Graziella está concordando comigo. Pelo comentário, parece que ela está, então, confirmando a informação do Ricardo Dade. O que o Ricardo Dade falou? Que não era uma música do mundo. E a Graziella, ela vem e diz, realmente é isso mesmo. O que eu entendi aqui, né? Acredito que como a Graziella, ela é uma pessoa de formação superior, ela sabe escrever com uma coerência, né? Então, o que eu entendi aqui é que ela está concordando que a música não era uma música do mundo. A música do vídeo não era uma música do mundo. Tá certo? É o que foi o que eu entendi. Se não for isso, fica aberto aqui o espaço para você corrigir. Mas o que eu entendi, o que está escrito aqui é isso. E ela continuou dizendo o seguinte, eu sou a filha do pastor Gilson que fez o vídeo e está no meu Instagram particular. Eu achei muito bom isso porque eu não sabia onde o vídeo estava. Não sabia. Então, agora, eu passei a saber. Passei a conhecer, então, a Graziella e fui lá no Instagram, coloquei o nome dela, Graziella Mota, com dois T's, e apareceu realmente ela e eu encontrei o vídeo. Eu não sabia nem quem era a Graziella, não sabia quem era o amigo que enviou a mensagem anterior. Não sabia onde o vídeo estava e até, pela minha lembrança, a música era só instrumental. Pensei que fosse. Aí, hoje, então, eu entrei no Instagram da Graziella, que é um Instagram que está aberto para público. Está público, ele não está privado. Encontrei o vídeo e assisti o vídeo novamente. Aí, eu peguei e fui atrás, então, do autor, da letra, direitinho, para passar para vocês aqui. Afinal, então, é uma música do mundo ou não é? Será que eu menti? Será que o Ricardo Dadi mentiu? Se a Graziella concorda com o Ricardo Dadi, ela não estaria concordando, então, com alguma coisa que não é verdade? Que é mentira? Então, essa é a minha questão. Eu, assim, eu só estou gravando este vídeo porque eu acho muito ruim uma pessoa nos acusar de mentir. Está certo? Porque eu até disse para o Ricardo Dadi o comentário também desapareceu. Eu expliquei para o Ricardo Dadi. Falei só, olha, nós não temos esse hábito. Eu convivi com pessoas mentirosas por muitos anos da minha vida. Onde? Na Igreja Cristã Maranata. Está certo? Eu convivi com pessoas mentirosas e eu comecei a perceber que eles mentiam demais. e isso me incomodava tremendamente porque, independentemente de você dizer que é religioso, que é, seja qual for a religião, independentemente da questão religiosa, a mentira é uma questão moral. Está certo? Você deve ter na sua vida padrões morais que não sejam, que não concordem com a mentira porque a mentira é enganar as pessoas e, propositadamente, uma coisa é você errar, dar uma informação por equívoco, a outra coisa é você saber a verdade e mudar a verdade. Eu me lembro, rapidamente aqui, né, que uma vez eu era o responsável pelo grupo de apoio aqui do Distrito Federal e eu fazia a contagem do número de pessoas que estavam nos eventos e eu tinha o maior cuidado para poder cercar todas as entradas para contar exatamente quantas pessoas tinham. E eu me lembro bem, uma vez o pastor Gedeuti esteve aqui para uma grande evangelização, eu fiz a contagem, peguei o número certinho para ele, exato, levei lá, entreguei para uma pessoa que entregou ele para o púlpito e lá no púlpito ele mudou o número e botou o número lá para cima e vocês, hoje, se vocês assistirem a escola bíblica, sabe que Gedeuti ele não perdeu este hábito de mentir, de mudar a verdade dos fatos. Então, vejam bem, isso me incomodou, me incomodou porque a pessoa falou que eu menti e fiz uma loucura. Se ele tivesse falado que eu fiz uma loucura, não teria problema, mas falar que eu menti isso me incomoda porque aí eu preciso pelo menos, aqui, para resguardar aquilo que eu defendo sempre no canal, eu preciso dizer eu não menti. Certo? A informação que eu dei neste caso está correta. Vejam só o que a Graziella fala. Realmente é isso mesmo, então é isso que o Ricardo falou. Eu sou a filha do Pastor Gilson que fez o vídeo e está no meu Instagram particular. Muita gente má copiando e reproduzindo sem a devida autorização. Uma coisa aqui que é importante. Primeiramente, eu entrei lá no Instagram da Graziella hoje. O perfil dela está público, ou seja, qualquer pessoa pode ver, qualquer pessoa pode printar, qualquer pessoa pode baixar um vídeo do canal dela porque está público. Se ela não quer que as pessoas vejam, se ela não quer que as pessoas tenham acesso ou mesmo baixem um vídeo que está no canal, então ela deveria colocar o perfil dela como privado. Aí sim estaria protegido. Agora, você dizer que as pessoas que acessaram o perfil público são más, assim, não corresponde à realidade. O perfil é público, não é um perfil privado, como ela disse aqui. No meu Instagram particular, o Instagram pode até ser pessoal, ele é o seu perfil pessoal, mas você tem os mecanismos de deixar alguma coisa pública ou privada. Por exemplo, no meu Facebook, eu tenho lá do Maranata Anátema e também do Instagram, então a gente tem como fazer o seguinte, você que não é meu amigo no Facebook, você entra lá e você vê diversas postagens. Algumas postagens eu consigo fazer com que elas só sejam visíveis para as pessoas que são meus amigos no Facebook. Então existem diversos mecanismos de nós protegermos as nossas publicações ou a nossa privacidade, se esta é a nossa vontade. Se nós deixamos no público, não há que se falarem alguma coisa, vamos dizer assim, privada, particular, tá certo? Então eu acho que a Graziella que ela não foi muito justa com esse comentário não, tá certo? Dizer que as pessoas são más e a pergunta que eu faço, a quem que ela está se referindo? Ela está se referindo a mim? Sou eu que sou uma pessoa má? mas mas onde é que está a maldade Graziella? Qual foi a maldade que eu fiz? Eu sabia que o vídeo era seu, que estava no seu Instagram e mesmo assim, eu vou atacar o pastor Gilson porque eu não gosto dele. Passou isso pela sua cabeça? Olha Graziella, eu realmente tenho muitas reservas em relação à postura do pastor Gilson como pastor e como líder na igreja Maranata. Tenho muitas restrições e eu até a cada final de semana eu começo a ficar mais decepcionado com ele, tá certo? Mas eu não me lembro de ter ofendido o pastor Gilson. Ao contrário, eu não sei, será que você assistiu o vídeo onde nós inclusive nos retratamos e reconheci então que aquele momento da família foi um momento bonito, melhor até do que o tal dos unidos em famílias da igreja Maranata. Então eu não enxerguei, eu não consegui enxergar maldade nisso. Eu sei que as pessoas que ficam chateadas pelo fato de nós comentarmos as doutrinas e as práticas da igreja Maranata, eles querem nos classificar de um monte de coisas, tá certo? Tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá certo? Qualquer pessoa que analise bem as coisas, olha e consegue enxergar o que está acontecendo. Mas agora eu não consegui enxergar maldade, tá certo? E você então insinuar que eu sou uma pessoa má, achei assim que você foi bem ofensiva, tá certo? Pelo menos porque tem coisas que me afetam mais, né? Eu soube falar que eu sou mentiroso, tem que provar, prove pelo menos, né? pessoas, gente má, copiando e reproduzindo sem a devida autorização, não é necessário autorização, é público, seu perfil é público, e fazendo comparações absurdas sobre um momento de família e a igreja maranata, comparações absurdas, vejam só, se você considera que foi uma comparação absurda, sobre isso nós até fizemos a retratação, não foi? Está no vídeo que você comentou a retratação, que veio de alguém próximo a você, eu não sei quem, mas é alguém próximo a você, agora, Graziella, se mesmo nós fazendo a retratação, se mesmo a gente pedindo perdão, se você não consegue, como dizem os neopentecostais, liberar o perdão, aí é uma questão com você, tá bom? Eu estou absolutamente livre, liberado, de qualquer tipo de acusação ou cobrança, porque a minha parte eu fiz, ok? então vamos lá, ela continua dizendo o seguinte, sinto pena de quem faz isso, olha Graziella, você sente pena de mim? Tudo bem, né? Talvez eu seja uma pessoa digna de dó, talvez, será que eu sou uma pessoa digna de dó, mas por que exatamente? Porque falo a verdade? Porque procuro ser justo? Porque procuro respeitar as pessoas? Porque não estou agindo como os membros da Maranata estão agindo muitas vezes nos comentários do canal, você sente pena de mim? Eu costumo até, Graziella, se você observar, eu tenho muito pouco tempo para responder comentários, mas todas as vezes que vem as pessoas simplesmente xingando, e isso é os montões, eu já tenho aqueles vídeos gravados já, é que eu só coloco os links, então eu tenho um deles, eu costumo dizer exatamente isso, a pessoa diz, xinga, eu digo assim, olha, o feio é roubar, eu sinto pena, é de quem, as pessoas que estão defendendo a mentira, pessoas que estão defendendo quem desvia diz, desviou diz, e você sabe que isso aconteceu, na cúpula da igreja Maranata, então eu fico, eu tenho pena, não de quem defende a verdade, eu tenho pena de quem defende a mentira, eu tenho pena de quem defende as pessoas que não agiram corretamente, que não pedem perdão, que nunca se arrependem, tá certo? Tem muitas pessoas assim, você não acha? Aí você complementou aqui, falta de assunto para falar, olha Graziella, se eu ficasse o dia inteiro aqui na minha casa, para poder produzir conteúdo, não ia nunca faltar assunto, porque a igreja Maranata, ela consegue produzir muito assunto, para que nós possamos discutir do ponto de vista bíblico, teológico, espiritual, de práticas religiosas e tudo mais, não falta assunto, tá bom? Não nos falta assunto, este vídeo é um vídeo que eu acho que eu pensei que nunca precisasse fazer, mas estou fazendo simplesmente porque você levantou algumas questões aqui que me atingem na moral e em conceitos morais que para mim são muito valiosos, você dizer que eu menti e eu vou mostrar para você aqui que eu não menti, tá? A música que você colocou aí no vídeo ela é uma música do mundo mesmo, eu digo música do mundo, não estou dizendo que é ruim, que é feia, que é do diabo, estou dizendo o seguinte, é como a igreja Maranata entende, tá? E foi o que nós usamos o tempo todo. E você disse o seguinte, falta de assunto para falar e se promove inventando coisas sobre os outros. Graziela, eu quero que você me diga o que que eu inventei, tá certo? Eu gostaria muito que você me dissesse o que foi inventado aqui, eu tenho muito cuidado, e por isso, inclusive, eu faço prints, eu gravo os áudios, eu só falo de coisas que eu posso provar, tá certo? Só falo de coisas, e se por um acaso eu falar alguma coisa que foi uma informação errada, e eu tiver conhecimento, eu procuro corrigir imediatamente. agora, inventando coisas, Garziela, nós não estamos inventando não, tá bom? Isso jamais, acho que essa sua acusação foi bem desrespeitosa, não condiz inclusive com a nossa atitude em relação ao seu pai, tá certo? Desnecessária, foi desnecessário, e já tinha mais de duas semanas, eu não entendi, tá bom Garziela? Não entendi mesmo, a música é esta aqui, que você colocou no seu vídeo, tá? A música é esta aqui, então, olha só, vamos ver a letra da música para ver se ela é uma música evangélica, se ela é uma música cristã, olha, vocês podem colocar aí, tá? I'll be there for you, né? E vocês vão ver aqui a música, vocês vão escutar, eu não vou botar ela aqui não, porque vocês sabem que o YouTube bloqueia, né? Músicas, né? Porque elas têm e vou deixar o link na descrição também do perfil do Instagram da Graziella, para você ir lá, se ela colocar no privado, você não vai conseguir acessar, mas se ela continuar com o perfil público, você vai poder sim, ir lá e conferir, se ela não tirar o vídeo, tá certo? Mas essa música, né? Diz o seguinte, traduzindo aqui, né? Então, ninguém te disse que a sua vida seria assim, seu trabalho é uma piada, você está quebrado, sua vida amorosa é um desastre total, não me parece cristã, não, né? É como se você estivesse sempre preso na segunda marcha, blá, 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 o refrão, já são dez horas e você ainda está na cama, o trabalho começou às oito, você queimou o seu café da manhã, até agora está tudo ótimo, sua mãe avisou você que você passaria por dias como esse, talvez, né? Você tenha colocado essa letra aqui para fazer uma menção, uma referência ao amor dos seus pais, porque era comemoração das bodas, né? Deles, tá ótimo, perfeito, agora, vou voltar lá, né? Isso, agora eu quero que você me diga, Gaziela, isso é uma música evangélica? Isso é uma música cristã? É uma música religiosa? Ou é uma música, segundo o conceito da igreja maranata, uma música mundana, uma música do mundo? Isso é o conceito da maranata, não sou eu que estou dizendo isso, tá bom? Então vamos lá, nós temos aqui, lembrando aqui, olha só, o que o Ricardo Dade falou, o vídeo que editou o Fuma dos Suas Filhos não é música do mundo, aí diga você mesmo, Gaziela, não é uma música do mundo? Você que assiste este vídeo aí, e que nos acompanha no canal Maranata Anátima, no canal Manaim, no canal Solam Pereira, olha a letra lá, me diga aí, essa música é uma música evangélica, é um louvor a Deus? ou é uma música do mundo? Ricardo Dade, quem editou o vídeo não é música do mundo, foi apenas uma trend falando sobre família, não houve música mundana, gente, que loucura que vocês comentaram sobre o vídeo do Gil, a Graziella concorda com você, nós fizemos uma loucura em dizer que isso é música do mundo, e não é uma música do mundo, ora meus irmãos, eu peço licença aqui para vocês, eu confesso, viu Graziella, você já vai me perdoar, mas olha, a sua atitude eu achei ela muito indelicada, tá certo? As suas acusações elas foram injustas, eu encerro este vídeo aqui, eu deixei inclusive no comentário que desapareceu, deixei o e-mail, o nosso e-mail, caso você quisesse falar pessoalmente comigo, não teria nenhum problema, mas agora vir aqui no vídeo para poder dizer que eu menti, eu fiz uma loucura, que eu estou querendo me promover, eu não tenho necessidade disso, tá bom? Não tenho mesmo, não tenho necessidade disso, vivo muito bem com o que eu ganho e com a minha família, tá certo? E lamento muito por você ter feito isso, tá bom? Nós não somos mentirosos, nós não aprovamos a mentira e também não estamos fazendo loucuras aqui e nem fazendo isso aqui porque não temos assunto ou porque nós queremos inventar coisas sobre os outros, de modo nenhum. Espero que esse assunto agora, sim, de fato, esteja encerrado, porque eu não vou mais falar sobre isso, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos aqueles que nos acompanharam até aqui, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau. tchau,